Abre a porteira e solta o boi que o vaqueiro está a escorar. Chamou! Oi! Pega o boi, palmo conto, cabra mó. O fazendeiro Zé Fosto morador na região. Tem três vaqueiros bons de Mourão. Rivado, Cixo e Paulo convocam réu um leão. Vem vaqueiros do Carvalho, fazenda, gordo e bolão. Morrer e derrubar boi no chão. Soltando a boi o estridente, entram os pôs sem ação. Na pista da vaquejada, na pega do barbatão. Se vê moça chorar de emoção. Vaqueiro, hoje é falado no rádio e televisão. Por isso é que nós pedimos, não abandone o jibão. Vaqueiro, vaqueiro do meu sertão. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alô, vaqueiros nordestinos Aqui é a dupla Cisto Ferreira e Rivaldo cantando pra vocês Oi, tchau Saudamos todos os vaqueiros Desta terra adorada Nós somos dois boiadeiros Andando atrás da boiada Cantando pra os nordestinos Que gostam de vaquejada Oh, gado, roboi Ouça bem nossa toada Chote, forró e baião E as nossas melodias Tiradas do coração Falando das coisas lindas Que existem no sertão Oh, gado, roboi Somos filhos de união No estado alagoano Mandamos nosso abraço Ao povo pernambucano Rio grandense Rio grandense Maranhense O povo paraibano O povo pernambucano Oh, boiada O povo pernambucano O povo pernambucano O povo pernambucano Mora em meu coração Aos amigos seres de pão, vai a nossa saudação, Ceará e Piauí, a toda nossa nação. Oh, gado, oh, eu adoro o meu sertão, do nordeste do país, A tarde escuto o lamento, no piado da perdiz, Vivendo junto ao gado, me sinto muito feliz, Oh, gado, oh, eu adoro o que você diz, O sertão feliz me fez, estamos nos despedindo, felicidade a vocês, Adeus que vamos embora, voltaremos outra vez, Oh, gado, oh, eu adoro o meu sertão, Oh, boi, oh, o boi que pega negra, Oh, boi, oh, eu adoro o meu sertão, Na festa do padroeiro, pra pegar um boligeiro, Chiquinho foi me chamar. Deixou até um recado, pra me deixar avisado, onde o boi passa folgado, cavalo nem chega lá. Pra pegar um boligeiro, Chiquinho foi me chamar. Arriei meu alazão, viajei pra união, saímos queimando o chão, pra não demora chegar. Quando o boi me avistou, a carreira começou. A cela quase virou, mas consegui derrubar. Pra pegar um boligeiro, Chiquinho foi me chamar. Levei o boi pra cidade, fiquei parrando até tarde. Deus do céu, me ajuda. Vivo feliz, junto com a criação, vestido em meu jibão, aboiando o tempo inteiro. Eu sou o baqueiro, do nordeste brasileiro. Saio pro campo, vou cantando uma canção, pra filha do meu padrão. Saio pro campo, vou cantando uma canção, pra filha do meu padrão. Saio pro campo, vou cantando uma canção, pra filha do meu padrão. Saio pro campo, vou cantando uma canção, pra filha do meu padrão. Ainda gosta da festa de abarcação, da corrida de morão, do rapapé no terreiro. Saio pro campo, vou cantando uma canção, pra filha do meu padrão. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Montuada de barqueiro, digo ao povo brasileiro Que no nordeste inteiro nasceu um novo sertão Seu povo trabalhador, trabalhando com amor Se tornou conquistador dessa nova posição Nosso governo mandou, lá desliga o professor Depois que o mau brau chegou, todo mundo sabe ler Conservando a tradição, tem chachado, tem baião Tem corrida de morão para o vaqueiro correr Por causa da estiagem foi feita a sul de barragem As estradas de rodagem excluando a produção No nordeste e no valente, hoje mostra a toda gente Que o nordeste vai pra frente com maior disposição Quando eu saí do nordeste e vim pra terra solida Vendi a terra viola, deixei de ser repentista Hoje só resta saudade da minha gente otimista De tanto sentir saudade já estou ficando louco De falar em minha terra tem noite que fico rouco Quanto mais falo de lá, mais ainda acho pouco Não esqueço meu torrão na festa da vaquejada De um baile no terreiro, embaixo de uma latada Da festa de cantoria, da viola ponteada Eu não esqueço jamais do meu tempo de vaqueiro Montado em meu cavalo, bonito, forte e ligeiro Correndo atrás do gado, por dentro do marmeleiro Lembro a festa de São João Quando acende a fogueira Da novena em milhaçados de noite a brincadeira Na pisada do pagode eu dançava a noite inteira Enquanto eu lembro de tudo O meu coração faz guerra É só mágoa e tristeza no meu peito que encerra Aqui termino a boi, o saudade da minha terra Do Ceará, Pernambuco e Alagoas São muito boas as corridas de morão A vaquejada no nordeste brasileiro É o esporte, a polícia do vaqueiro O pioneiro que mantém a tradição É o esporte, a polícia do vaqueiro O pioneiro que mantém a tradição Na primavera, a estação da alegria Seu Zé Maria faz uma reunião Todo o nordeste ouve logo o seu recado Todo o vaqueiro por ali é convidado A recorregado na princesa do sertão Todo o vaqueiro por ali é convidado A recorregado na princesa do sertão Em janeiro na cidade de liçosa Já é famosa aquela competição Quando o vaqueiro derruba o boi corredor Vê a plateia comentar o seu valor E seu amor aplaudir com emoção Vê a plateia comentar o seu valor E seu amor aplaudir com emoção No mês de julho na cidade de Serrita Como é bonita a pedra do Farislam Homenagem para Raimundo Jacó E rancharia de Salveira Bordacó Foi ele só o melhor da região E rancharia de Salveira Bordacó Foi ele só o melhor da região Fui levar uma boiada Na fazenda de Elcio Meira Nas quebradas de Alto Velho Dentro da terra mineira Arriei o meu cavalo Por nome de Ventania E peguei minha viola Para cantar alegria Eu aboiando na frente E a turma tocando atrás Num cenário de pureza Dentro de Minas Gerais No robô No robô Oh, 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 oh Atravessei os carrascais E os cerratos do Tequi Para chegar na Bahia Na cidade Guanabir Oh, 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 oh Terminou tudo em paz Recebi o meu dinheiro Adoro viver no campo Me orgulho em ter foi a Deus Oh, 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 oh A saudade que eu tenho é demais De brincar nas corridas de morão Quem eu era, quem fui, quem hoje eu sou Pouco a pouco a velhice me acabou Já peguei touro bravo que escapou De muitos vaqueiros da região Já peguei touro bravo que escapou De muitos vaqueiros da região Adeus, adeus meu gado A saudade que eu tenho é demais De brincar De brincar nas corridas de morão Em rodeio Em rodeio em currais de amansador Já montei em cavalo pulador Tive fama de grande domador Hoje não posso mais Hoje não posso mais vestigio Hoje não posso mais vestigio Pão, adeus meu gado A saudade que eu tenho é demais De brincar nas corridas de morão Eu já fui um vaqueiro de valor Ajudei fazendeiro e criador Meu cavalo era forte corredor Meu cavalo era forte corredor Fui o melhor vaqueiro do sertão Meu cavalo era forte corredor Fui o melhor vaqueiro do sertão Adeus meu gado Feliz meu gado Amanhã eu vou, morena, amanhã eu vou Amanhã eu vou, moreninha, pra vaquejada que você me convidou Amanhã eu vou, morena, amanhã eu vou Amanhã eu vou, moreninha, pra vaquejada que você me convidou Mas de dez touros valentes meu cavalo já pegou Entre eles, cravo branco, violência e voador Mais de dez toros valentes, meu cavalo já pegou Entre eles, cravo branco, violência e voador Amanhã eu vou, morena, amanhã eu vou Amanhã eu vou, moreninha, pra vaquejada que você me convidou Amanhã eu vou, morena, amanhã eu vou Amanhã eu vou, moreninha, pra vaquejada que você me convidou Morena, vamos comigo para o lugar que eu vou Monte aqui na garupa, meu cavalo é marchador Morena, vamos comigo para o lugar que eu vou Monte aqui na garupa, meu cavalo é marchador Amanhã eu vou, morena, amanhã eu vou Amanhã eu vou, moreninha, pra vaquejada que você me convidou Amanhã eu vou, morena, amanhã eu vou Amanhã eu vou, moreninha, pra vaquejada que você me convidou No final da vaquejada Levo você, meu amor Para comigo morar Na fazenda, minha dor No final da vaquejada Levo você, meu amor Para comigo morar Na fazenda, minha dor Amanhã eu vou, morena Amanhã eu vou Amanhã eu vou, moreninha Pra vaquejada que você me convidou Amanhã eu vou, morena Amanhã eu vou